Descubra o que fazer quando um conhecido seu está com depressão O que a gente faz, cara, quando a gente reconhece que um amigo nosso, um familiar, uma namorada ou uma namorada reconhece um namorado um quadro de depressão ou algo que a gente possa caracterizar como depressão? Primeira coisa, fazer com que essa pessoa busque ajuda especializada E aí eu tô falando entre psiquiatras e psicólogos Depois que fez esse início do tratamento, continuar o tratamento, apoiar essa pessoa Porque o tratamento muitas vezes é difícil, vou falar de dois aspectos Na psiquiatria, você tomando, por exemplo, antidepressivo Pô, ele mexe com um monte de coisa dentro de você, pode te dar reações e tudo mais Cara, é normal, você tem muitos medicamentos, muitas dosagens Até afinar, até chegar no teu organismo, isso pode demorar Na parte psicológica, você enfrentar um psicólogo de verdade, um psicólogo com competência O cara vai te colocando várias questões, sai chorando de terapia e tudo mais Mas tudo isso é positivo pra gente Pra gente identificar onde a gente tá errando e melhorar E aí a minha dúvida é o seguinte, por exemplo, você apresentou esses sintomas e chegou A minha primeira reação que eu teria é tipo, pô, vamos tentar alegrar o Anderson Um filme da hora, uma comédia, levar pra beber Essa é a melhor reação? O que eu faço pra criar uma cama, criar um ambiente que faça bem pra você? Porque numa casa, a depressão acaba afetando as duas partes do lar, né? É, isso vem depois Primeiro, vamos equilibrar a parte química e psicológica dessa pessoa A partir do momento que ela tem esse equilíbrio, ela pode voltar a ter acesso ao seu lado saudável A ter bons momentos, a desfrutar com amigos, a curtir e tudo mais Depois dessa história, então, não busque resultados Você amigo ou familiar, não significa que a pessoa iniciou o tratamento A partir de, ah não, pô, esse cara já tá bom, já tá medicado Não é assim Recaídas muitas vezes são normais, infelizmente Então dê tempo ao tempo Cada um passa por um processo Então não adianta a gente ir com frases motivacionais, por exemplo Pô, você não tem nada, reaja, velho, vamos pra um bar Pô, vamos fazer academia Você não pode dar uma âncora maior pra uma pessoa que tem depressão Pedindo pro cara ir pra uma academia O cara não tem vontade, não consegue sair da cama Muitas vezes É claro que a depressão você tem níveis Nível leve, intermediário, severo Eu cheguei no nível intermediário O nível severo é aquela situação que a gente vê do cara Quarto escuro, deitado, não come É o nível extremo O nível intermediário, por exemplo, eu conseguia trabalhar As pessoas de fora não sabiam que eu tinha depressão As pessoas não podem julgar Os amigos e familiares Quanto maior for o julgamento, pior é pra essa pessoa Porque muitas vezes ela se compara Ela se compara com quem? Com o ponto fora da curva Eu jogando bola, com o que eu vou me comparar? Com o Neymar Tá errado Pô, o cara é um extraterrestre jogando bola Ele, o Messi e mais 5 ou 10 no mundo Todo mundo tem, se você perguntar pra um depressivo No que que isso é bom? Ele não vai conseguir te responder nada Ele sabe de cor e salteado no que ele é ruim Mas no que ele é bom não, por quê? Porque ele se compara Porque a autoestima dele tá lá embaixo Então acho que é um pouco também de não tentar forçar a barra, né? Não force a barra Acho que a tendência que a gente tem é ver alguém mal tentar encurrar pra cima Depressão parece que é um processo pessoal, né? Cara, tem muita coisa de... Se o cara não consegue crescer sozinho Às vezes você empurrar pode piorar, né? Não sei se... Sim Tente a machucar, né? Tem que ser um processo doloroso Putz, vamos lá pra você estar num estágio grave Tá em casa, não quer sair da cama, tá triste, tá... Aquela bege é eterna Eu não consigo te convencer a ir um psiquiatra ou um psicólogo O que que eu faço? Essa pessoa precisa de um psiquiatra Ela precisa, não é negociável isso Então, por mais que os teus argumentos não tenham influência nesse momento de forma positiva Insista Essa pessoa precisa de um psiquiatra Se ela não for até o psiquiatra, o psiquiatra precisa ir até ela Em primeiro lugar, a pessoa precisa aceitar Não adianta só a boa vontade da família, do mundo inteiro pra tentar curar essa pessoa Se ela não aceitar a ajuda, nada vai melhorar É, acho que esse é o principal desafio, né, cara? Porque a gente quer ajudar, mas também tem o limite do desgaste, né? Porque às vezes a depressão dos outros desgasta a gente também Aí entra a informação A depressão é uma das doenças mais complexas Inclusive por causa da falta de informação É difícil, acho que as palavras-chave que a gente falou aqui Que eu acho que é muito importante pra quem vê um ente querido Pra quem vê um amigo, pra quem vê um companheiro, uma companheira É... Meu, é paciência Total Acho que a paciência vai ser um processo bom É desgastante E assim, e precisa de carinho E precisa lembrar, meu, o que você já esteve com aquela pessoa E como a gente faz pra conseguir trazer um pouco daquilo de volta Então é paciência, determinação, informação, acho que é muito importante Aí, só um... Ed, só um ponto muito importante A gente tá numa era das relações superficiais Então aquilo que me dá problema, eu me afasto Eu troco É o iPhone? Não, são pessoas Esse cara, ele é touch Esse cara, ele é real Esse cara precisa de ajuda E eu tô do teu lado Eu preciso de você Nós dois juntos somos um time Então, eu devo te ajudar Ser amigo, ser familiar Enfim Paciência Continuidade Isso é fundamental Pra que relações E daqui nascem relações incríveis pra toda a vida Depressão é doença E precisa ser encarada de forma séria Cara, quando o teu amigo, o teu familiar Fala que ele tem diabetes Todo mundo não para, presta atenção E tenta ajudar o cara nessa história Por que com a depressão é diferente? A OMS, a Organização Mundial da Saúde Diz que é uma epidemia global Qual a dificuldade em assumir esse teu problema? É uma doença, cara E uma das Talvez um dos grandes benefícios da depressão É que ela é democrática Porque ela não escolhe cor, credo Posição Salário Cara, é da criança à terceira idade Todo mundo é geral essa história É... Isso foi nosso papo sério Sobre sintomas e como lidar Se você gostou desse vídeo Você pode acessar o canal do Anderson Depressão não é frescura Ele também tá com um livro que ele acabou de lançar Muito bacana, muito legal Pra quem quer se informar Sobre o problema pra si E pra os outros também Se você gostou desse vídeo Não vou pedir like, não vou pedir share A única coisa que eu vou te pedir é Vamos passar essa ideia adiante Pega esse vídeo Vamos mostrar pra alguém Vamos levar isso pra família Tem um caso, tem alguma coisa Vamos começar a tratar a depressão Com uma coisa mais séria E não com uma vergonha Vamos ver se a gente consegue Fazer a diferença na vida das pessoas Pensar até na nossa própria vida É isso aí Valeu